Chama o Fantoni, aliás, o Fantoni, quero até fazer um registro aqui, viu, equipe? O Fantoni é o guerreiro, né? Que ele tá lá com comprometimento de saúde lá, vem de uma recuperação do sistema respiratório, mas falou, não, Nicometes, não quero ficar de fora hoje, não. Então, vamos receber o Fantoni com muita alegria e muita fé, né? Na região Nordeste Mineira, um homem foragido há quase 20 anos da justiça de Jequitonha, ele foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Com ele, um carro furtado foi apreendido. O caso foi registrado em Itaobim e ele, graças a Deus, restabelecendo a saúde aqui, tá de volta com a gente. Que Deus te abençoe, viu, Fantoni? Bom trabalho pra nós, bom tê-lo de volta aqui, meu amigo. Boa tarde. Boa tarde, Nicometes, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balão Geral. É bom, Nicometes, estar de volta, de volta a esse lado da tela. E eu que acompanhei a semana inteira do outro lado e, sinceramente, não é muito bom, não, viu, Nicometes? É bom estar aqui de volta. Nicometes, olha só, a Polícia Rodoviária Federal, daquela série, Nicometes, passa ali, passa acolá, mas de Itaobim não passará. E foi o que aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal de Itaobim fazia uma fiscalização ao longo da BR-116 do município de Medina, quando parou um veículo para fiscalização. E pedia os documentos ao motorista, documento, por favor, cidadão. Aí ele já começou a ficar um pouco incomodado. Ah, além da documentação, a sua CNH. Aí o cidadão ficou mais nervoso ainda, Nicometes. Isso por quê? Primeiro, ele não tinha a Carteira Nacional de Habilitação. Dois, documentação do veículo. Aí a documentação do veículo também não estava em condição regular. Mas espera aí, ô cidadão, o que o senhor está fazendo com esse veículo aqui? Ah, eu comprei esse veículo numa feira em São Paulo e os seus documentos pessoais. Aí ele engasgou, mas entregou. Entregou os documentos. E a polícia descobriu, Nicometes, que ele tinha um mandato de prisão pendente há 20 anos em Jequitinhonha. E aí a situação, o que vai acontecer? O que aconteceu com o cidadão? O veículo foi apreendido porque tinha contra ele uma queixa de furto na cidade de São Paulo em maio do ano passado. E aí foi cumprido o mandato de prisão contra o cidadão. O veículo foi apreendido porque estava envolvido em uma situação de furto. E o cidadão foi levado à delegacia pelo mandato de prisão por possibilidade de receptação de um produto de furto. E ainda mais essa questão da pendência dele com a justiça. Então, Nicometes, mais um bom trabalho, aliás, o segundo veículo em menos de uma semana recuperado pela PRF, envolvido nessa situação, esse aí, esse veículo na situação de furto, mais um motorista que não tinha CNH, mais um motorista que tinha um mandato de prisão e ainda envolvido em toda essa situação. Nessa penalização aí que você acabou de falar, quase quatro anos por crime de receptação, Nicometes. E aí tem um detalhe, né, Fantônio? Aí a turma de casa deve estar acompanhando você falando e vendo a frase lá, né? É porque eu for agido há quase 20 anos. Mas será que não prescreveu, não? Aí é discussão lá na justiça, né? O mandato de prisão ainda estava em aberto, tem que cumprir. Cumpre, leva o sujeito, entrega ele para a justiça. Aqui, ó, esse moço aqui, encontrou mesmo nessa e nessa e nessa condição. Aí, a respeito da vida pretérito dele, a vida passada, ele vai responder agora. Aí o advogado vai lá e vai falar, ó, excelência, prescreveu aqui. Aí, ok, põe ele na rua. Põe ele na rua, hipoteticamente, porque esse aí foi preso em flagrante, né? Aí ele vai responder agora por outro crime. É. É, Fantônio, os caminhos da justiça, caminhos misteriosos. É, Itaubinho, paz para Itaubinho. Paz nas estradas, Fantônio. E melhor as peças, gargantinha de ouro, faringe, laringe, nariz, garganta, boca, pulmão. Que você fique restaurado, rapaz. Você é o nosso gatão, você não pode ficar fora daqui não, que a audiência cai, moço. Pelo amor de Deus. Fantônio Peço está de volta com a gente. Fantônio Peço está de volta com a gente.